Ah, já anoiteceu, olha só, já tá bem tarde da noite Tá no exato momento que eu e a Sakura combinamos de ir acampar É isso mesmo, e eu falei pra ela terminar de arrumar as coisas dela Que eu ia terminar as minhas e a gente ia fazer um super acampamento hoje Ah, e aí, deixa eu ver aqui na minha mochila de viagem Já separei o meu saco de dormir e também a fogueira Também aqui uma picareta e um machado E deixa eu ver, acho que eu não preciso levar mais nada, né As únicas coisas que eu preciso levar é isso É isso mesmo, acho que eu já posso ir lá pra buscar ela Pra gente ir pro nosso acampamento de noite Ah, aí, aí, tá, então eu já vou lá Deixa eu pegar aqui a minha mochila Colocar aqui nas costas E vamos lá, vamos lá para o acampamento Porque vai ser muito legal E como a gente vai pro acampamento Eu vou levar o meu quadriciclo pra gente ir de quadriciclo, né Que é bem melhor Então eu tenho que ir lá agora buscar a Sakura lá na casa dela Pra gente ir pro acampamento Ainda bem que ela mora aqui pertinho, né Então eu não vou demorar tanto a chegar Ah, e aí, deixa eu vir aqui Ela mora bem ali na frente, né Bem pertinho de mim Então é bem rápido de chegar aqui na casa dela Nossa, eu tenho certeza que ela vai adorar esse nosso acampamento Ah, deixa eu chegar aqui E vou colocar o quadriciclo aqui pra ir chamar ela Pronto, e olha ela ali Ah, ô Sakura, você já tá aí? Eu nem tinha te visto Sim, né, eu tava esperando você chegar Você é muito enrolado Eu já andei essa casa pra todos os lados esperando você Ah, eu tava terminando de organizar a minha mochila Minha mochila de acampamento Olha o tanto de coisa que eu trouxe Olha, nem coube dentro Eu tive que colocar algumas coisas fora, tá vendo? Ah, legal E pra que você tá levando isso aí mesmo? Ah, porque a gente vai fazer um acampamento na floresta Imagina se a gente precisa cortar madeira Ou fazer alguma coisa, quebrar uma pedra Por isso que eu preciso levar picareta e machado Ah, entendi Agora tá bom, vamos logo Porque senão vai ficar tarde e não vai dar pra gente ir, né Eu vou aqui, é? É, vamos juntos aqui no meu quadriciclo Vamos lá, e você já sabe onde a gente vai acampar hoje? Não sei aonde é É numa floresta que tem aqui perto E é uma floresta que dá até um pouco de medo, sabia? É sério? É aqui pertinho? É, eu vou levar você lá agora Vamos lá, é só a gente vir pra cá E eu não sei se você... Você já acampou alguma vez na vida aqui na... Perto dessa cidade? Aqui não, só lá na orelha da folha E lá você acampou? Sim, com o Naruto Ah, entendi, olha Quer ver? Eu vou entrar aqui no meio dessa floresta Pra gente procurar algum lugar bom pra gente acampar Eu acho que esse lugar aqui já tá mais ou menos bom, né? O que você acha? Aqui? É, acho que já tá legal Pode ser aqui Olha, ali atrás tem tipo um laguinho, parece É, eu vi Olha, mas... Ah não, aqui ainda tá muito perto E tem alguns animais ali Acho que ali não é tão bom, você viu? Tinha porco, cavalo Sim, então vai, procura outro lugar Melhor procurar um lugar melhor Deixa eu ver, vamos pra cá Deixa eu ver Em um lugar melhor Deixa eu ver aqui Nossa, caramba, eu acho que a gente já tá bem longe, né? Melhor eu voltar pra cá Eu acho que ali é algum vilarejo Distante um pouco da cidade Deixa eu voltar pra cá Entendi, não pode ser muito longe, né? É, se for muito longe a gente não vai conseguir nem voltar Eu acho que... Aqui tá bom, olha Aqui tem um estacionamento Acho que esse lugar aqui é muito bom Porque dá pra gente deixar estacionado o quadriciclo, olha Boa ideia, boa ideia Deixa eu aqui mesmo Vamos deixar aqui, ó Esse lugar tá exato Esse era o melhor lugar que a gente poderia encontrar Agora a gente tem que entrar lá na floresta Pra poder explorar E ver se a gente encontrou algum lugar legal, né? Pra poder fazer o acampamento Isso, vamos procurar Olha Pra onde você vai? Aqui tem um poste Tá vendo? Eu acho que a gente poderia acampar É, tá vendo aqui? Acho que a gente poderia acampar perto dele Porque aí se a gente se perder na floresta É só a gente olhar e tentar encontrar o poste Isso, combinado Boa ideia Vamos ver, vamos ver Olha aqui Ô Sakura Olha isso aqui O que é isso? É um machado Por que esse machado tá aqui no chão? O que será que aconteceu? Eu não sei Vamos pegar ele, né? É E olha Eu acho que esse lugar aqui tá bom Tá vendo? Olha Parece que é um lugar plano E não tem muita árvore Tá bem limpinho Ó, tem um matinho aqui Vou tirar ele Pronto Então eu vou pegar esse machado aqui Pra gente utilizar Pra poder fazer o nosso acampamento Então deixa eu pegar ele aqui Tá bom Nossa Ele é um pouco pesado A gente tem que pegar madeira, né? É, pronto Tá Já estou aqui com o machado Me dá um também pra eu usar? Mas pelo que eu tava no chão, né? Ai, ai Olha Vamos fazer o seguinte Eu tenho uma ideia melhor pra você Enquanto você Enquanto eu vou lá pegar as madeiras Você guarda as nossas mochilas Em algum lugar aí Aqui por perto No canto Tá bom Vou botar aqui, ó Tá, tá Enquanto isso eu tô pegando aqui madeira Eu acho que a gente nem vai precisar de muito E olha, Sakura Você trouxe barraca? Barraca? Eu trouxe só Acho que eu trouxe só aquele colchãozinho, sabe? O saco de dormir? Isso Isso mesmo Ah, então eu acho que Melhor a gente fazer uma casinha de madeira Alguma coisa assim pra gente dormir, não é, Sakura? Isso Boa ideia Vamos pegar madeira Vamos pegar madeira Já peguei Já peguei bastante, olha Eu acho que com essa madeira aqui A gente já consegue fazer Tá Então, eu acho que a gente Pode fazer Uma casinha Que dê pra eu e você dormir, né? Pelo menos pra passar a noite Pra gente não passar frio, né? Isso Combinado Eu posso te ajudar? Me dá alguns blocos de madeira pra eu te ajudar Tá, pera Deixa eu só montar aqui A parte da casinha Vamos fazer assim Cadê os sacos de dormir? Traz ele aí Pra gente já colocar aqui dentro Tá na mochila, né? Traz eles dois aí Que aí a gente já vai colocar aqui, ó Cadê o seu? Tá na sua mochila também? Tá aí dentro Ai Eu coloquei ele sem querer aqui Não, tira isso Não, tira isso Pega ele aí direitinho Ai, ai Eu acho que a gente vai precisar Um pouco mais de madeira Hum Pera aí Deixa eu colocar aqui Achou o meu? Tem uma fogueira Pode pegar também? Ah, sim, sim Eu trouxe pra gente Poder ficar aquecido, né? E não passar frio E olha Tem um outro machado Quer que eu te ajude? Ah, mas esse machado aí Não tá muito bom, não Deixa ele aí Esse tá ruim Pra poder pegar a madeira Ah, e eu já peguei a madeira que precisava Só precisa de mais um pouquinho aqui Você achou os sacos de dormir? Achei, eles já estão aqui Quer que eu coloque na casinha? Isso, pode colocar eles aí dentro Aqui dentro mesmo, né? Isso, isso Aham Coloca Tá, vou colocar o meu aqui E o seu aqui do ladinho Tá bom, tá bom Deixa eu só Deixa eu ver como você colocou Ah, isso, isso Muito bem Na verdade, era melhor você colocar eles mais um pouco pra cá Porque senão a gente vai dormir sufocado Com a cabeça embaixo do telhado da casinha Tá bom Vou botar aqui então Tá bom Coloca aí Eu vou ficar aqui, né? Desse ladinho Ui É difícil colocar Isso, isso Muito bem Deixa eu só arrumar essa parte Pera, deixa eu colocar o meu também Eu tô arrumando aqui É porque eu já tô com um pouco de frio Você não tá não? Olha, eu vou colocar a fogueira aqui, ó Que tal? Aonde? Ah, pode ser Boa ideia Tá, tá bom Pode ser E traz as nossas mochilas mais pra cá Elas tão muito longe Vou lá pegar Vou lá pegar elas Tá, pega elas Que eu vou Ahn Tô quase terminando já de fazer a casinha Nem foi tão difícil, Sakura A gente não precisou de muitas coisas É verdade Não precisou mesmo Pronto Como que eu faço pra pegar as duas? As duas? Eu não consigo pegar as duas de uma vez Você pegou a minha? Ai, ai Tá, então deixa eu pegar aqui Eu vou pegar a sua, então Ai, ai Toma aqui a sua Toma aqui a sua E coloca Ah, já sei Você pode colocar elas aqui atrás Onde você tinha colocado O Piso, né Os nossos colchonetes Aí a minha vai ficar Aqui A minha, né Pronto E a sua Isso Vou colocar aqui Coloca aí do meu lado Pronto Nossa, tá ficando Muito top Eu adorei a nossa casinha Olha só como ela ficou Ela ficou super linda Eu gostei tanto Que eu iria morar aqui pra sempre Pra sempre? Mas a gente não pode ficar aqui pra sempre Só enquanto a gente veio acampar Eu achei essa somata... O que eu fiz? Você apagou a fogueira, Sakura Ai, ai E agora? Agora a gente vai morrer de frio, Sakura Mas como eu fiz isso? Hum, você bateu na fogueira Agora já era Já apagou Ai, deixa apagada mesmo Fazer o que? Olha Não, vamos tentar achar fogo Como é que a gente vai fazer pra achar fogo Nessa... No meio dessa floresta? Ah, nem Eu fiquei muito chateada agora Hum, tá Deixa assim mesmo A nossa Pode... Então vamos tirar daqui E vamos tirar também isso aqui Agora eu vou guardar aqui na mochila E pronto, ó Eu acho que a nossa casinha já está pronta Sacro, olha O que você achou? Ela ficou tão bonita Que eu quero ela pra sempre Eu já falei Você não ouviu? Hum, sim Olha Só que... Ai, ai Eu estou ficando com sono Eu acho que eu já vou dormir, Sakura Tá bom Boa noite Você também? Sim Já vou, já vou Tá, então Olha Vamos dormir na nossa casinha E... Ai, ai Boa noite Viu, Sakura Até amanhã, viu? Boa noite Boa noite Ai, ai Ai, ai Espera aí O que é aquilo ali? Ai, ai O que foi? Ai, ai O que aconteceu, Sakura? O que foi? Eu estava dormindo Eu acho que eu vi alguma coisa na floresta Hã? O que? O que você viu na floresta? Cadê? O que houve? Uma menina Ela está se escondendo Uma menina? Como assim, menina? Eu não estou vendo menina nenhuma Ai, pera, deixa eu ver Eu vou procurar Tem um buraco aqui O que é isso aqui, Sakura? Espera Espera aí Calma aí Eu não sei O que é isso aí? Pera Tem uma menina atrás de você Tem uma menina atrás de você Corre, corre, Sakura O que? Pera, calma Eu acho que eu conheço essa menina Pera, menina selvagem É a menina selvagem Calma, menina selvagem Pera, o que houve? O que aconteceu? Eu vou tentar conversar com ela Corre, Sakura Corre 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 bastante Pera, pera Eu vou tentar conversar com ela Calma, menina selvagem Calma, calma Eu sou eu, Rafael Eu te conheço, lembra? Pera, pera Calma, é minha amiga, Sakura É minha amiga Pera, pode voltar aqui pra casinha, Sakura Eu posso voltar? Sim, pode O que houve, menina selvagem? Pera, é minha amiga Não é pra bater nela Tá bom? Olha, o que aconteceu? Por que você tava batendo nela? Hã? Porque você viu eu e ela dormindo juntos Ali dentro daquela casinha E aí você ficou com ciúmes Mas não precisa ficar com ciúmes da gente A gente é só amigo, não é, Sakura? É, o que tem a ver a gente dormir juntos? Essa menina é maluca Ai, ai, é Porque a gente veio acampar, tá vendo? Aí as nossas coisas estão ali O quê? Você ficou com ciúmes? Porque só você que pode dormir comigo na floresta? Não, claro que não Isso não tem nada a ver, não é, Sakura? Não, e olha Você não tem que ficar brava não, viu? Eu e o Rafael somos amigos há muito tempo É, isso mesmo Então não pode ficar brava nem com ciúmes Tá bom, menina selvagem? Ai, ai, espero que ela entenda Eu nem espero que ela entenda e não queira mais tentar te bater, né? Ai, ai, viu? Nossa Tchau, fica aí Vamos voltar a dormir Vamos É, vamos voltar a dormir Ai, ai, caramba Vamos voltar a dormir Eu não entendi nada E eu já vou deitar aqui Ai, agora eu vou te dar uns beijinhos Ai, ai, o que foi? Ai, quem me acordou com medo? Ai, o que vocês estão fazendo? Ai, ai, o que está acontecendo aí? Ai, ai, pera, bota aqui Para, para com isso, menina selvagem Para com isso Porra, cabo! Porra, cabo!